Beleza, então, ô Otávio, me chama lá, beleza, meu, ô teu, meu nome lá, vai lá, que tê, joia, véi, é foda. Olha, é Cris, era 25424, ah, beleza, então, daí tu me chama lá, vou jogar uma partida aqui com os parças, daí tu, de boa lá, beleza. Fala aí teu, entrei aqui, daí vai lá, procura lá, procura lá, qual, beleza, tamo junto, vou te esperar aí, beleza, vou esperar o parceiro aí, é nóis. Galera, é Cris025424A, o cara não tá entendendo, aqui não tem meu Instagram, beleza, é CrisCH, entendeu, Cris025424A. Capaz, véi, tamo junto aí, ó, vou repetir de novo aqui, teu, ó, é Cris200, não, peraí que eu errei aqui, é Cris025424A, entendeu? É C-H-R. Agora eu vou fazer live todo dia, beleza, eu tava fazendo live no Minecraft lá, beleza, do outro aplicativo e pá, daí lá o espiá tá comentando, ah, vamos jogar junto e pá, tá, daí eu transmiti lá ao vivo com o espiá, tá, Tipo, e ela tava tudo jogando e pá, daí a nóis aqui é quebrada, entendeu? Beleza, manda aí de novo teu nome. Beleza, te espera aí, cara, te espera meia hora também, né? Cara, tu é muito hard, véi, ó. Beleza. É o que, boy? Qual foi? Mano, é Cris025424A, teu. Mano, eu vou pra platina, depois eu volto pra ouro, cara, já fui três vezes pra platina, só que daí eu voltei, véi. Não, isso daí é hard, o pessoal que tá me assistindo aí, sabe, então, né, beleza. É, daí depois tu bota 424A, o A tem que ser maiúsculo, entendeu? Aham. Tu botou certo aí, teu, agora é só botar o resto daí, pá, entendeu? Outra, eu vou sair do perfil aqui, beleza. 424, cara, né, 41, 424, cara. Tá de zoação, véi, é louco, véi, já fui trollado, mano, ontem mesmo eu fui trollado lá, entendeu? E, mano, as trollagens eu já achei, já sei quantos caras vão me trollar e pá. PC, Gideon, Gideon, uma coisa assim, salve também, tamo junto, é nóis. Salve isolados, qual é o nome, véi, isolados, salve isolados aí, então. É, véi, depois eu mando salve pra todo mundo aí, beleza? Aqui tá pedindo pra patrocinar o canal dele, vou patrocinar, capaz, vou sim, cara, vou divulgar teu canal também, é nóis. E aí Mano, se a transmissão aí estiver ruim Desculpa o pessoal do grupo aí, beleza? Se a transmissão estiver ruim, eu vou... Mano, eu vou jogar, eu vou jogar um pouquinho mais depois Então eu não vou aceitar aí, beleza? Tamo junto aí Mano, tá, agora eu vou jogar, beleza? Depois tu me pede amizade Daí eu jogo contigo depois, beleza? Daí eu vou fazer essa live aqui agora Na Brasília aqui, beleza?